Pra quem já não gostava de nós antes, JB? Imagina agora, né? JB RID Parei quase revoada, assumi compromisso Deixei de lado o foot com os meus amigos A agenda era lotada, cheia dos contatinho Caí nessa zilada Determinadão Pra ganhar seu coração Mas você só disse não O mundão girou, cê quer de volta Tá com saudade da piroca Determinadão Pra ganhar seu coração Mas você só disse não O mundão girou, cê quer de volta Tá com saudade da minha piroca Tá com saudade da minha piroca JB Mix vai comer sua choca Para de briga besta Te dou atenção, dá até dor de cabeça Para com isso o coração Me emocionei ontem à noite eu fui pro bailão Me emocionei ontem à noite eu fui pro bailão Ontem à noite eu fui pro bailão Só volto de dia, não posso inventar Desculpa, vi uma história das amiga Bailão com o copão na mão eu voltei pra putaria Tô de volta pra putaria Só voltei de dia, não posso inventar Desculpa, vi uma história das amiga Bailão com o copão na mão eu voltei pra putaria Hoje ela tá tipo criminosa Roubou meu coração e depois foi embora Aqui sentada maravilhosa Desce com o bumbum, não para Faz do jeito, faz do jeito que o pai gosta Experimenta dar uma sentada Pra quem você sabe que tem o talento Desce que eu te arrebento Desce que eu te surpreendo Pra casa tu volta a moída Dança tá muito e tá correndo lá dentro Roubei teu coração, eu fui terceiro Experimenta dar uma sentada Pra quem você sabe que tem o talento Desce que eu te arrebento Desce que eu te surpreendo Pra casa tu volta a moída Dança tá muito e tá correndo lá dentro Roubei teu coração, eu fui terceiro Terminadão, ganha seu coração Mas você só diz não O mundão girou, cê quer de volta Tá com saudade da minha pirosa Determinadão, pra ganhar seu coração Mas você só diz não O mundão girou, cê quer de volta Tá com saudade da minha pirosa Tá com saudade da minha pirosa Tá com saudade da minha pirosa